Muito bom dia, pessoal. Ótima terça-feira, ótimo feriado. Estamos aqui com o nosso canal DRM, o canal dos livros apócrifos, o estudo dos livros apócrifos. O apócrifo já está aqui. Esse é o livro apócrifo que a gente está sempre lendo. E hoje, em homenagem ao dia, nós vamos falar sobre nada mais nada menos que a morte. Está vendo aí a morte? Vamos falar sobre a morte, que hoje é o dia dos mortos, o dia de finado. Tivemos o dia de Halloween no dia 31. Nós nem comentamos nada sobre Halloween, mas eu tenho um vídeo na minha playlist que fala sobre Halloween. Hoje eu quero falar do dia 2 de novembro, que é o dia da morte. É dia 2. Gente, o que é a morte? A morte a gente sabe que não é a vida. A morte é o fim da vida, é o fim do caminho e é o caminho de todos nós. Eu tenho três mensagens sobre a morte. Três. E eu vou falar a primeira. A primeira é sobre... A primeira que eu quero falar sobre a morte é sobre... Eu vou contar o dia em que Abraão se encontrou com a morte. Porque, segundo os relatos bíblicos, Abraão, o pai amava muito Abraão. E ele queria poupar, Abraão, de ver a morte como ela é. E a morte, ela não é boa, gente. Ela não é boa. O nosso instinto, a nossa alma, a gente que está vivo, você que está vivo, você aí do outro lado, eu, nós, a gente não pensa na morte não, sabe? O nosso cérebro nos engana. O nosso cérebro fica sempre contando que amanhã a gente vai fazer um montão de coisas, vai fazendo planos, planos que vem, planos para daqui a três anos. Quem é que não faz plano? Eu faço plano, vocês fazem plano, todos nós fazemos plano. Porque, da mesma maneira, e isso tem que ficar claro para todos nós, eu, você, da mesma maneira que a gente não sabe a hora que o Messias vai vir, a gente não sabe a hora que ele vai vir, o dia, a hora, o mês, o ano, a gente também não sabe quando a gente vai morrer. Quantas pessoas que você conhece estão internadas numa UTI lá no fim da vida, então, pessoas tomaram um montão de tiro, um montão de facado e ele morreu. E, às vezes, a pessoa tomou um tropeção, morreu. A pessoa está em casa, dentro de casa, boazinha, daqui a pouco, puf, morre. Por quê? Gente, todos nós temos uma hora aqui na Terra, nós temos um período aqui na Terra. Eu não sei com que hora eu vou, com que hora eu vou partir. Você também não sabe a hora que você vai partir. Mas nós vamos partir um dia. E o Abraão, ele também, ele viu a morte. Mas eu vou te explicar o que aconteceu. Está nesse livro aqui, o Testamento de Abraão, na página 185, o livro apócrico. Eu vou contar essa história daqui, depois eu vou pegar a Bíblia e vou ler a história da Bíblia para vocês entenderem o enredo. Mas, enquanto o dia da morte de Abraão se aproximava, o Senhor Deus disse a Miguel, a morte não ousará se aproximar e tomar a alma do meu servo. Nem o próprio Criador, que amou Abraão, ele não impediu que Abraão morresse. Olha só o que ele fez, o que ele ordenou a Miguel, para Miguel vir fazer aqui na Terra. A morte não ousará se aproximar e tomar a alma do meu servo, pois ele é meu amigo. Olha, o Abraão era amigo de Deus. Então vá, olha o que o pai falou, vá, adorne a morte com grande beleza. E envie Abraão para que ele possa vê-la com seus próprios olhos. E Miguel, imediatamente, após ser comissionado, adornou a morte com grande beleza e a enviou a Abraão para que ele pudesse ver. E ela se assentou-se próximo a Abraão. E Abraão, vendo próximo de si, teve extremo receio. E a morte lhe disse, salve, alma santa, salve, amigo do Senhor Deus, salve, consolação e acolhimento dos viajantes. E Abraão lhe disse, és bem-vindo, servo do Deus Altíssimo. Rogo-te que diga-me quem és entre a minha casa para participar, Pois, desde que vi assentado perto de mim, minha alma ficou perturbada. Pois tu és um espírito exaltado e eu sou carne e sangue. Portanto, não posso sustentar a tua glória. Pois vejo bem que a tua beleza não és deste mundo. E a morte disse, a criação que Deus fez. Não há quem se encontre como a ti, pois até mesmo o próprio Senhor, ao procurar, não encontrou assim sobre toda a terra. E Abraão disse a morte, como podes mentir? Pois eu vejo que a tua aparência e formação como as do sol, gloriosíssimo, ajudante e portador da luz, homem adivirável, de onde provém a tua glória? Quem és tu e de onde tu vens? Então a morte disse, justíssimo Abraão, eis que eu digo a verdade, eu sou a amarga sorte da morte. E Abraão lhe disse, sim, mas tu és graciosa do mundo, és a glória e a beleza dos anjos e dos homens? És mais formoso na forma que qualquer outro? E dizes, sou a amarga e sorte da morte? Não, eu sou a mais formosa de todas as coisas. A morte disse, eu te direi a verdade, ao que o Senhor me nomeou, isso também eu direi. Abraão disse, por que motivo tu vens para cá? E a morte disse, vem por tua santa alma. Então Abraão disse, sei o que queres dizer, mas eu não irei contigo. E a morte ficou em silêncio. Então Abraão não aceitou a morte. Como tem pessoas, gente, que não aceitam a morte. Tem gente que não aceita a morte. Você pode não aceitar a morte, você sabia disso? Você pode não aceitar a morte? São aquelas pessoas que brigam na última hora. Depois vocês podem ler essa história, é maravilhosa essa história. Está na página do Testamento de Abraão, o capítulo é 186. O capítulo é 26, a página é 186. Tem gente que briga com a morte, gente. É, tem gente que briga com a morte. E o Abraão brigou com a morte. Mas eu quero frisar para vocês o seguinte. Você viu? Deus, a gente chama de Arrúxua, né? Eu vou explicar por que isso aí. Ele amava a Abraão. Mas o Abraão tinha que passar pelo clivo da morte, gente. Isso que eu estou tentando dizer para todos vocês todos os dias. Todos nós temos que passar pelo clivo da morte. A morte, ela é a punição pelo que o nosso pai Adão fez. Ele perdeu o rumo. Ele perdeu a obediência ao Criador. E o pai, ele não volta atrás com a palavra dele, não. Foi sentenciado à morte, mas não naquele mesmo momento que ele comeu fruto. O fruto e os filhos e a descendência dele ia herdar também essa morte. E iria se estender até o último habitante da Terra. Até o último ser que fosse nascido na Terra, a morte iria tocá-lo. Porque a gente só pode voltar para o plano espiritual depois que nós cumprimos nossa etapa aqui na Terra. E na Terra você tem a oportunidade, meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade de conhecer a verdade, de conhecer essa palavra. Por isso se chama a palavra de Deus. Conhecer essa palavra e conhecer essas histórias. Porque daí você vai ter uma consciência pura, alma pura. Você vai ter uma alma pura. Porque você tendo consciente do que você fez aqui na Terra, se você só fez, por exemplo, a bondade. Não precisa você também ser santo. Mas se você procurou ajudar as pessoas, procurou ser solidário com as pessoas, procurou ser uma pessoa boa, você procurou não desejar mal para as pessoas, você procurou ajudar sempre a quem estava necessitado, você procurou ajudar sempre, você foi sempre um bom pai, você foi uma boa mãe, um bom filho, um bom amigo. Se você procurou sempre ser uma pessoa de um bom caráter, não porque você foi para uma religião, não, nada disso porque você foi para a igreja. Não, você como ser humano, você tem essa bondade dentro de você, a hospitalidade é o que o Abraão tinha. Mas a morte veio até ele e ele não aceitou a morte. Se você depois ver essa passagem aí, mais lá para frente, você vai ver que o Abraão, ele só aceitou ir com a morte se Miguel estivesse do lado dele. Porque Miguel, ele iria mostrar para Abraão tudo que ele, tudo que as pessoas fazem de errado no mundo. Porque se você não sabe, toda pessoa quando ela morre, o anjo Miguel vem e pega a alma da pessoa e dá uma rodada na humanidade e mostra todo mundo para ela. Porque a alma pode voar, gente, a alma pode ir para o quanto é canto, a alma pode aparecer no quanto é canto. Mas o anjo Miguel, ele pega a alma das pessoas e passa com a alma das pessoas vendo tudo de errado que as pessoas estão praticando, tudo que a pessoa pratica, ela vê quando ela morre. Ela vê não o que ela pratica, mas o que as pessoas praticam de errado. E o anjo fala para ela, depois retorna com a alma e segue esse destino. Se a alma estiver aceitada e arruxa aqui na vida, essa alma é conduzida ao seio de Abraão aqui na terra mesmo, deixada no paraíso descansando. Se essa alma não tem e arruxa, essa alma segue ou ela desce, ou ela desce e fica próximo no local de tormento, que não é o inferno, ou ela fica vagando. Das duas, ela vaga porque a morte, quando a pessoa morre, ela permanece sete dias ao lado do corpo e tem pessoas que ela consegue, através da alma, da força, ela consegue reunir força. Principalmente as pessoas que têm mais raiva, maldade no coração, aquelas pessoas ruins, assim que elas morrem, elas carregam um pouco daquela ruindade e elas não ficam... Como é que eu vou te falar? Elas não ficam paradas. Elas são proativas. Já que ela está lá, ela começa a querer sair para conhecer, mesmo sem a proteção do Criador, porque ela não conhece o mundo espiritual, a nossa alma fica inocente no mundo espiritual, pessoal. A nossa alma, depois que a gente morre, ela fica inocente. Deleu, como é que você sabe isso tudo? Através das Escrituras. Através da Escritura. Olha só. Vocês entenderam essa história de Abraão? Ele não quis com a morte. Então hoje nós comemoramos o dia dos mortos. Eu tenho meu pai, minha mãe que já faleceu, minha irmã, sabe? E a nossa mente, ela é tão boa, gente, que ela trata de não deixar essas lembranças para que a gente não entre em depressão, sabia? Porque tem pessoas que não aceitam a outra pessoa que morreu. Não aceita. Tipo assim, ou o filho, ou o primo, ele não aceita. Você sabe, por exemplo, eu sei que muitos de vocês têm mãe ainda, né? Você sabe qual é a coisa mais difícil? Para mim, foi a mais difícil? Foi aceitar a morte da minha mãe, a morte do meu pai, sabia? Porque foram as pessoas que me pegaram no colo, que me beijaram, que me abraçaram, que estavam ali comigo. Ainda ontem essas pessoas estavam comigo, estavam perto de mim. E hoje essas pessoas já não estão mais. Então, é importante a mensagem que eu vou passar para todos vocês hoje. A morte chega de repente. A morte chega de repente. Existe uma maneira de você salvar. Só existe uma maneira de você salvar a sua alma. E não é com o nome de Jesus, não, gente. O nome de Jesus é um nome mentiloso. É um nome falso. Eu vou falar o nome do verdadeiro Salvador na Bíblia para vocês. Tá bom? É a Bíblia d'Alete, a Bíblia dos judeus. Aqui está falando assim, no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, dizem assim, Assim como os homens, está ordenado a morrer uma só vez, vindo disso o juízo. O homem só pode morrer uma só vez. O homem não volta. Não há encarnação. Ele não volta para falar o que está lá do outro lado. Ninguém volta para falar do que é do outro lado. Por isso que as pessoas temem, porque ele não conhece, é desconhecido. Mas está escrito ali, ao homem morrer uma só vez. Uma só vez o homem morre. Agora, deixa eu contar uma história para vocês do Iarúchoa. Quem é Iarúchoa, Daniel? Aqui é Iarúchoa. Eu tenho que falar todo dia de Iarúchoa para você. Iarúchoa é o verdadeiro nome do Messias. Não é Jesus, não é Jeová, não é Exua, não é Iáuxua, não é Iauro, é Iarúchoa. Porque Iarúchoa tem os dois nomes. Shua, que é salvação, ou louvor e salvação, e Iarú, que quer dizer eu sou a salvação. Iarúchoa teve o seu nome trocado nos concílios. Colocaram o nome de Iesos no início e depois passaram para o nome de Jesus, depois de 1600 e pouco, depois de 1700. Começaram a chamar de Jesus. Depois que Lutero brigou lá com a Igreja Católica e depois que Lutero conseguiu fazer esse nome Iesos, uma separação do catolicismo, porque o catolicismo matou muita gente através das inquisições. Todo mundo conhece as histórias, estuda essas histórias, isso não é escondido de ninguém. E o Lutero lutou contra essa indulgência, lutou contra uma série de coisas. Não foi só Lutero, não, foram quatro homens. Foi João Calvino, Miguel Sterling e Swing, e o Lutero, Martim Lutero. Esses quatro homens, fingindo-se ter separado da Igreja, porque agora está vendo que é tudo uma coisa só. Está aí os líderes, todas as igrejas evangélicas, conversando com a Igreja Católica para fazer o ecumenismo. Está aí, está na cara de todo mundo. Vocês não veem porque vocês não querem. Você que é cristão, você que está aí na Igreja Evangélica, você não vê porque você não quer, gente. Você não vê, você não enxerga porque você não quer. Está todo mundo aí indo para a Igreja. Está todo mundo. O Papa, aquele que representa o catolicismo, está chamando todo mundo para conversar. Porque todas essas igrejas, todas elas, todas, me perdoe, todas as religiões que têm uma igreja ou têm um templo, elas não pertencem ao Salvador. O Pai não fez religião nenhuma, gente. O Pai não fez igreja nenhuma. O Pai fez nós. Nós somos o templo de adoração. Nós é que devemos se reunir nas nossas casas, nos nossos lares, nas praças, e falar da bondade dele, não em templos. Ele não mandou você falar em templos. Ele disse, eu não habito em templos. Aí você vai ter que procurar. Ele é na Bíblia. Está lá em Atos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 47, 48. Está lá em Isaías 66. E o nome do verdadeiro Salvador, esse que eu estou falando para você, é Iarucho. Está aqui na Bíblia. Eu não estou mentindo para vocês. Está vendo? Essa Bíblia aqui, a tiragem dela já até acabou, se você quer saber. Só para as pessoas não saberem o nome verdadeiro do Salvador. Aí, o Iarucho está dizendo aqui. Olha o que o Iarucho está dizendo. Iarucho esclarece a respeito de quem entrará no reino dos céus. aqui, quem entrará no reino dos céus. Iarucho esclarece a respeito de quem entrará no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Quer? Você é evangélico, católico, você quer ser salvo? Eu vou ler para você aqui. Falei da morte, agora eu vou falar da salvação. Só existe um nome que pode te salvar. Não é Jesus, gente. Jesus é uma invenção católica. Jesus é o pai do mitraísmo. Pode falar aí, para a pessoa que é evangélica, fala para ela. Mostra para ela isso aqui. Mostra esse vídeo para ela. Mostra esse vídeo para ela. Mostra essa Bíblia para ela. A igreja católica, ela trocou, o catolicismo aqui, a palavra que está aqui é verdade. Ela trocou o nome dos profetas. Ela traduziu, transliterou um nome que não se traduz. Por que no nome? Ela mudou todos os nomes e alguns outros nomes, como Santa Ceia, como Batismo, como Dízimo. Ela mudou justamente para que as pessoas não encontrassem salvação. É verdade. E aí dependesse daquela figura de um padre ou de um pastor. E vocês não precisam desses homens. vocês não precisam ir a esses templos para ser salvo. Vocês não precisam pagar pela salvação. Porque este homem aqui, este homem chamado Yahuxtua, Yahuxtua era um pretinho, pintaram ele branco, mas ele era pretinho. Ele foi levantado no madeiro. Ele foi amarrado no madeiro. Foi surrado no madeiro. Foi perfurado no madeiro. O madeiro não é cruz. Madeira é uma estaca de madeira que ele foi amarrado com as mãos para cima e daquele mesmo jeito que você conhece. Roma roubou essa história, pegou essa história e fez um teatro nela. Não que não seja o que ele sofreu, mas colocou um outro personagem chamado Jesus. E se você colocar aí Pastor Hermas no Google, coloca assim, foto do Pastor Hermas. Você vai ver quem é o Pastor Hermas. O Pastor Hermas é o Jesus, que foi o primeiro católico da igreja romana em homenagem a ele. Foi pintado essa cara e botado esse nome de Jesus para ele, para o Hermas. Mas não para o Salvador. O Salvador se chama Ia Roxua. Ele disse o seguinte, ó. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E acontecerá que naqueles dias muitos dirão meu Senhor, meu Senhor. Não profetizamos nós em teu nome? Quantas pessoas falam em nome de Jesus aí? Muita gente, né? Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quantos milagres tem nessas igrejas aí em nome de Jesus? Tem ou não tem? Eu não estou mentindo, pô. Se você ligar a sua televisão agora, você vai ver alguém lá dando testemunho que Jesus curou lá. Pode ter certeza que eu estou te falando. O que Jesus fez aí em você? Ah, Jesus me curou. Então, eu vos direi abertamente. Nunca vos conheci. Gente, gente, olha só, pessoal. Vamos interpretar direitinho. Ele está dizendo aqui eu nunca vos conheci. Apartais-o de mim vós que praticais a iniquidade. Ele chama isso de iniquidade. O iniquidade é aquela pessoa que diz assim, eu nasci errado, eu cresci errado, eu vou morrer errado. Eu nasci desse jeito, eu vou viver, eu vou morrer desse jeito. Quantas pessoas eu vejo falar assim, eu nasci torto e eu vou morrer torto. Dizem que até que pau que nasce torto só serve para berimbau. O baiano diz que pau que nasce torto só serve para berimbau, não vai entortar. Gente, e a ruxa transforma a vida das pessoas. Mas primeiro, você tem que conhecer a verdade. Qual é a verdade? Que o nome de Jesus é falso. Ponto. Não é o nome verdadeiro. Se o nome não é verdadeiro, tudo que você está fazendo com o nome de Jesus é falso. Como é que existe cura? Ele mesmo falou. Ele mesmo falou. Mas o cara está falando mas o senhor não tem o nome. Será que foi no nome dele mesmo? Será que foi ele que praticou essa cura? Então, uma coisa para você pensar, gente. E quando você morrer, quando eu morrer, quando nós morrermos, aí tem gente que fala assim, então lá, quando a gente morrer a gente vai ver quem é que está certo e quem está errado. Eu prefiro acertar agora. Eu prefiro pesquisar agora. Eu prefiro pensar agora. Ele te deu a liberdade para você pensar. E a rúxua, gente. E a rúxua não é. Jesus nunca foi a rúxua. Nunca. Nunca. E a rúxua, os judeus sabem disso. E olha que os judeus sabem disso. Por isso que os judeus não acreditam em a rúxua. Ou não acreditam em Jesus. E em a rúxua, os judeus falam que a rúxua é um líder partidário. Um cara que levantou um movimento igual assim. Vamos supor, o PT. Um cara que era uma oposição. Esse é o nome do Salvador. E a rúxua. Está vendo o nome aí? E a rúxua. Está nessa Bíblia aqui. Bíblia Dalit. Essa Bíblia aqui está quase escassa porque caçaram o mandato dela. Porque fala um nome verdadeiro. Essa aqui não. E eu leio essa aqui também, tá, gente? Eu leio essa Bíblia também, tá? Eu leio essa Bíblia, tá? Mas essa aqui não. Essa aqui eu vou te falar. É o nome do Salvador e a rúxua. Então, todos os dias eu vou falar para todos vocês. Hoje, muita gente vai para o cemitério, né? Acender vela. Lembrar das pessoas que morreram. Nós não praticamos isso, tá, pessoal? Porque a gente entende morrer... O homem é dado morrer uma só vez. Então, você que pratica isso aí, você que vai lá acender vela, pensa direitinho no que nós estamos falando para você, tá? Nada contra os sentimentos de todas as pessoas. Todo mundo tem sentimento. Eu também tenho sentimento. Mas a verdade tem que ser falada. Que vocês tenham um ótimo dia e que a rúxua possa abençoar você. Talvez, hoje à tarde, teremos uma livezinha, uma tarde ou uma noite, tá? Você é o nosso convidado. Tchau, gente. Tchau, gente.